Era Natal, parecia estar tudo normal, mas o Noel, ele é um vacil geral Não trouxe presente para o meu dueto, acho que papai Noel, não aguacei de brincar Uma vendação, ele também não trouxe o meu, talvez o seu treino não tenha furado o pneu E se meia noite ele não aparecer, vamos pegar ele e a moca nele e descer Pode crer mano, eu também tô nessa vida, fiz uma cartinha pra ele na casa da Rita Pedindo um jogo de Nintendo que tem a chita, acho que ele não quer trazer só porque ela é um gorila Deu meia noite, nada do velhinho, o bonde tá descendo sem ninguém pelo caminho Calça larga de Nike, desplomando somo forte, o bonde tá partindo rua ao polo forte E se eu achar ele, eu tô sumiço na jena, pra ele andar a pé, igual nós na viela século 21 Papai Noel de tempra, criança sem presente, agora a chapa esquenta Criança sem presente, a chapa esquenta Criança sem presente, o gueto não aguenta Criança sem presente, a chapa esquenta Criança sem presente Oh oh oh, sua fata chegaram aqui em casa Querendo várias coisas nacionais e importadas Querendo vários gisque pros moleque brinquedo Mas nada de você, negão, arruma um emprego E bota foto da sua casa só pra eu ficar com pena Deliguei agora, queda fina, minhas rena É melhor ficar ligado, pivete Vou esconder na sua árvore e te bater com um taco de bet Ligado então, me intima só porque eu sou velho Habilidade, cinturão do Donatello Minhas rena é faixa preta, tem calção de maitai Negado, enfio um dentro, o cu do outro E vai Ei Minhas rena é faixa preta, tem calção de maitai Minhas rena é faixa preta, tem calção de maitai Minhas rena é faixa preta, tem calção de maitai Minhas rena é faixa preta, tem calção de maitai Minhas rena é faixa preta, tem calção de maitai Minhas rena é faixa preta, tem calção de maitai Minhas rena é faixa preta, tem calção de maitai Minhas rena é faixa preta, tem calção de maitai Minhas rena é faixa preta, tem calção de maitai Minhas rena é faixa preta, tem calção de maitai Minhas rena é faixa preta, tem calção de maitai